Música Eu vou te ver aqui, eu vou te ver Eu estou querendo me saudar Uma análise que sempre Eu entro na sala de aula Principalmente na segunda-feira Na primeira aula Quando eu subo esse batentinho assim Da sala de aula E eu vejo o exército Ele está falando de música Eu gosto muito de música Eu gosto muito de um cara Na sala de aula Eu nem falo muito do Beto Gil Quando ele diz Eu subo nesse palco Minha alma cheira calco Como um bumbum de bebê Quem sabe? De bebê Minha aula é clara Só quem é clarice Pidente pode me vejo Então eu vejo muito essa música Mas Pedindo licença Eu vou te falar Porque quando ele cantou essa música Do Caetano Bellotto Eu me emocionei E eu já uso também uma analogia da cena Quando ele diz Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Eu vejo muito essa música também Que fala de aula E assim como o Caetano Tem essa força Que chama ele para cantar Independente de qualquer coisa Nós professores E aí eu vou falar agora por mim Tem uma força que me chama Para estar perto de vocês Tem uma força que me diz Não te diz Tem uma força que me diz Vai E essa força vocês Cada um de vocês Cada um de nós Temos que cultivar a força Essa força que nos leva Essa força que nos chama E eu Como professor de filosofia Na verdade nesse momento Para mim Eu estou falando Eu vou falar Um assunto diferente E eu vou revelar para vocês Porque Bom, professor É que Uma parte deles Já tem muitos anos E E essa Vocês Com a primeira turma Com o terceiro ano Que eu tenho acompanhado Quando eu cheguei aqui Vocês fazem Sétima Sétima série E hoje eu posso dizer Que acompanhei Desses os primeiros dias Que as outras turmas Eu já cheguei E elas já foram Terminando o terceiro E vocês Acompanhei Do sétimo ano Até agora Então é uma coisa Muito especial Para mim E eu quero Eu quero comentar para vocês Como professor de filosofia Como eu disse Eu não queria Ver esse momento Para um filósofo Para um psicólogo Para tentar entender O que está se passando Essa emoção Porque o filósofo Ele vai muito mais ali Mas o psicólogo Consegue Olhar no rosto de cada um Entender essas vagas E tentar Não chorar também Não se envolver Mas tudo tem como Como filósofo Eu estou no profício mesmo Eu estou assim Muito emocionado E eu quero dar para vocês Uma analogia Que a gente usa Nas aulas de Dois do filósofo E já ouviu Paracelo Caronte Já ouviu o palácio Já deu uma aula Para o que eu disse Caronte era uma figura Bicológica Porque ele era responsável Lá na vitória Ele era o barqueiro Ele era ele Vocês lembram O barqueiro Caronte Então Lá na Gareta de Tíbia Tinha um livro Tinha uma crença Nele E quando as pessoas Que morriam Algo que vocês Viu no filme Da Troia Lá em várias horas E quando eles morriam Tinha que levar Nas mãos Uma moeda Essa moeda Era para quando o espírito Entrasse no bar Que fosse encaminhado Ao arco Que era o local Onde ele tinha que descansar Ele tinha que entregar Aquela moeda Para o Caronte Que era o barqueiro Ali era uma conta de pagamento E aí Como nós estamos aqui Nas aulas de dança Por exemplo A questão do ritual A gente está no ritual de passagem A partir de agora Pessoal Quando vocês saírem daqui Vocês vão ter um vídeo Isso não é Para se concluir A partir de agora Vou a falar Que todos vocês Vão pensar diferente Porque vocês agora Essa palavra Que eu fiz Nós atrás Vocês Pré-universitários Ano que vem Vocês estarão Universitários E essa moeda Que os dois Levavam nas mãos Para entregar Para Caronte Vocês Agora não Mas a voz de Ana Está aqui Vocês levam Essa moedinha aqui Essa em cima Da cenete Assim como o professor Enato falou É essa moeda aqui Que quando vocês Chegaram na universidade No trabalho Para onde vocês foram Você tem que mostrar Essa aqui Para Caronte E dizer Eu sou Senacista Eu estudei Em uma escola Da Senex Eu tenho capacidade Para enfrentar Qualquer desafio Vocês estão entendendo? E aí Pedindo licença O professor Inácio Usou uma palavra Eu pensei Em cantar Em ler Mas eu tinha que escrever Se eu ia falar Se não me engano De uma música Para finalizar Do Ivan Lino Que eu levo Essa música Para mim E eu quero compartilhar Com vocês Que essa música Ela diz Eu não vou tentar cantar Mas ela diz Daquilo que eu sei Nem tudo me deu clareza Nem tudo me foi possível Nem tudo foi conseguível Nem tudo me foi permitido Não fechei os olhos Não tacei os ouvidos Cheirei Toquei Provei Eu sei todos os meus sentidos Só não lavei a flor E é por isso Que eu me sinto Cada vez mais lindo Então Que essa música Não sei se você já conhece Mas que ele possa ouvir Nos nossos conhecimentos A gente pode Estudar tudo Pode pesquisar Mas com tudo aquilo Que nós temos Mas sempre tem Que está funcionando mais Pessoal Um abraço Fortemente Calumoso Em coração De cada um de vocês Você espera sempre mais Você não se conforma Você não se satisfaz Todo mundo diz Acreditar na paz E você Acredita ou não? E então O que você faz pela paz? O que você faz Pela paz? O que você faz Pela paz? Todos são capazes da guerra Mas ninguém luta Mas ninguém luta por você Você ainda está sozinho Ninguém acredita em ninguém Ninguém acredita em ninguém E você Acredita ou não? E então O que você faz Pela paz? O que você faz O que você faz Pela paz O que você faz? Pela paz O que você faz? Pela paz O que você faz? Pela paz